Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Joycast. Eu sou a Laura Vidal, sou host desse podcast e hoje eu trouxe mais uma vez uma convidada super especial aqui pra gente ampliar as nossas discussões sobre liderança. Eu tenho percebido muitas vezes nos processos que eu conduzo de desenvolvimento de líderes que às vezes não é o coaching em si, não é apenas o desenvolvimento de uma nova habilidade que vai te trazer resultados diferentes. Muitas vezes eu vejo que fundamentos de saúde, de bem-estar, de felicidade estão sendo um pouco negligenciados. Então, pra ajudar a gente a expandir a consciência, e eu tenho aprendido muito com essa pessoa aqui que é uma convidada super especial, eu tenho aqui mais um papo muito interessante pra você. Mas antes da gente começar, antes de eu falar quem é minha convidada, eu queria agradecer a Agência Onset que pôde propiciar toda essa estrutura, esse podcast aqui pra gente. Então, se você busca um parceiro pra desenvolver vídeos institucionais, desenvolver conteúdo pra redes sociais, qualquer tipo de produção audiovisual, eu super recomendo aqui o nosso parceiro já há muitos anos, há sete, oito anos. Então, realmente, né, é um parceiro de muita qualidade. E agora, vou aqui, né, apresentar pra vocês Mariana Regadas, uma convidada super especial, que é a minha nutricionista. Então, todo, olha, já vou fazer aqui um alto jabá, tá? O pessoal tá falando, nossa, Laura, você emagreceu, tá mais forte, emagreci, tô mais forte, e, né, a responsável aqui por esse processo, tá? No nosso podcast, como minha convidada. Fiquei muito feliz, Mari, seja super bem-vinda. E vou pedir pra você se apresentar pro pessoal. Sim, primeiro eu queria agradecer pelo convite, Laura. Eu acho que é tudo integrativo, né, como você tava falando. Uma coisa é, a gente tem que sempre equilibrar todos os pratinhos e todos os pilares. Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana Regadas, eu sou nutricionista funcional, tanto clínica quanto esportiva. E eu acredito muito que as duas questões, elas estão segmentadas quando a gente pensa, de fato, em longevidade e qualidade de vida, né? Uma coisa puxa a outra, né? Porque se você tá clinicamente com queixas, obviamente que você nunca vai conseguir evoluir na sua performance esportiva ou na sua performance cognitiva, né? A gente acredita muito na nutrição funcional, que o corpo fala com a gente, né, através de sinais e sintomas. Então, a gente precisa, muitas vezes, parar pra conseguir escutar, né? E a gente conseguir fazer o gerenciamento desses sinais e sintomas e entender, de fato, quais as deficiências químicas, né, que estão acontecendo ali no nosso desequilíbrio, né? E hoje a gente vive uma vida muito desequilibrada, né? Eu falo que a nossa máquina, ela traz a biologia e a fisiologia da nossa ancestralidade, né? E ela não foi feita pra viver do jeito que a gente quer viver, né? Pra dar conta de tudo, em estado de alerta o tempo inteiro, enfim. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar com mais carinho pra essa máquina pra gente entender qual que é o combustível certo e como que eu vou fazer a manutenção de tudo isso pra que todo mundo, todos os setores consigam entregar, né? Seja um metabolismo energético por um emagrecimento, seja uma performance esportiva por um ganho de massa muscular, uma performance cognitiva que eu acho que hoje é uma das queixas principais, né? O que eu mais pego no consultório é as pessoas reclamando da fadiga, fadiga central, perda de memória, enfim, né? E é um sintoma, de fato, de uma estafa, porque a gente quer dar conta de tudo, né? A gente tem a fadiga das múltiplas funções, mas existem as bruxariazinhas ali, né? Que a gente faz nos nossos rituais diários que podem melhorar muito a saúde como um todo. Muito bom, muito legal. E aí, Mari, a gente tem, como o podcast chama Joycast, né? Eu tenho perguntado pros meus convidados, o que é felicidade pra você, né? Como que você vê essa questão até o quanto que a saúde, a alimentação, traz e impulsiona a sua felicidade? Sim. Eu acho que felicidade é uma soma de fatores, né? Não dá pra gente querer ser feliz num único ponto da vida, né? Uma coisa que eu converso muito com os pacientes, assim, você não precisa amar o que você faz, mas você precisa traçar uma meta pra o que você faz, né? Seja pra uma dieta, seja pra um treino, seja pro teu trabalho, né? Muitas vezes as pessoas não gostam de atividade física, elas nunca vão, de fato, amar, né? O perfil daquela pessoa. Mas ela precisa encontrar, porque tem coisas que não são negociáveis, né? Porque o exercício físico, ele é importante pra gente produzir a química da felicidade também. Assim como a alimentação, assim como o sono, né? A gente produz dopamina através de um abraço, através de um afeto, né? Seja com o nosso animal de estimação ou com o nosso familiar. Então, é o que eu falo, a gente tem que equilibrar todos os pratinhos pra que a gente consiga ser feliz em todos os aspectos, né? Você não precisa ser feliz só em um aspecto. Esperar chegar em casa para ter a sua felicidade, porque você teve um dia horroroso de trabalho, né? Então, é a gente tentar fazer o manejo de tudo isso e criar um círculo de felicidade, né? E não na expectativa de um só assunto pra gente ser feliz. Perfeito, muito legal. Mas eu confesso, eu converso com algumas pessoas que também estão, assim como eu, entrando mais nessa... Adotando uma vida mais saudável, com práticas de esporte e tudo mais. E aí, a gente tem umas piadinhas internas de quem não é da área de saúde, né? Aí eu falo, será que a gente entrou no esquema de pirâmide? Porque você começa, você se matricula na academia, depois vem o personal, depois vem as roupas. Aí você vai na nutro, depois vem os suplementos. Falei, gente, será que isso aí tá certo? E aí, eu não esqueço, um dia que eu vi um story seu. Porque eu falei, poxa, acho que é isso. Que foi até o que você mencionou no começo. A gente hoje vive num ambiente, e você trouxe isso, assim, né? Imagina uma grande cidade como São Paulo. Você vai dirigir, você tá prestando atenção no trânsito, né? Você tá prestando atenção no trânsito, se ninguém vai te abordar, se... como que aquela pessoa tá vindo ali, às vezes, numa direção, né? Um pouco mais violenta mesmo. Então, são muitos fatores. Ou seja, o nosso ambiente é um ambiente muito mais estressante do que o que você trouxe aqui no começo, que a gente foi criado, eventualmente, pra sobreviver ali. Então, que isso faz com que a gente precise dar uma força pro nosso corpo. Exato. E aí, pra mim, fez muito sentido. Eu falei, assim, não, é isso mesmo. Então, queria que você começasse trazendo aqui pra gente. Hoje, quando a gente olha pra performance, e esse público que nos assiste aqui, que são líderes de empresas, buscam a sua performance, seu reconhecimento, tem uma jornada longa e estressante, com alta pressão. Então, o estresse, eu não consigo falar assim, poxa, eu vou tirar o estresse, né? Não é uma possibilidade, eventualmente. Como que a gente pode olhar pra alimentação como uma aliada dentro desse contexto? Sim. É o que eu sempre falo, né? O corpo é uma máquina, né? Cheia de setores, né? Então, até pra gente produzir o famoso cortisol, que é importante, né? Ao contrário do que muita gente pensa, porque as pessoas veem o cortisol só como o lado ruim da história, né? O fator estressor, né? Mas sem ele, a gente não foca, a gente não aprende, a gente não concentra, né? Então, a gente precisa do cortisol. O problema é que a gente foi modificando o nosso estilo de vida, né? Ampliando o nosso dia, né? Então, a gente acorda e a gente tem um dia muito longo e a gente leva trabalho pra casa e a gente tem outras preocupações. Então, pra gente dar conta de tudo, a gente tem que ficar produzindo esse cortisol além do que deveria, né? Então, existem os manejos na alimentação que a gente faz pra conseguir modular melhor esse cortisol, né? A partir do momento que a pessoa, ela entra num ciclo de estresse crônico, né? Uma hora o corpo dela também pode pifar, né? E simplesmente não produzir mais aquele cortisol no momento certo, que é o famoso burnout, né? Nada mais é do que isso, né? A pessoa, ela entra numa estafa e realmente ela não consegue pensar, ela não consegue conectar, ela não faz mais sentido pra ela. Você tá falando com ela, ela não consegue compreender, né? E quando você vai ver, é aquela pessoa que o cortisol dela já tá lá no pé, né? Então, como o corpo L é essa máquina e a gente precisa de substrato o tempo inteiro, os nossos substratos são nutrientes, né? Vitaminas, minerais, metais, principalmente os aminoácidos que vêm de uma boa ingesta de proteína. E a grande maioria das pessoas não ingerem proteína, né? Quando você pega um recordatório alimentar de uma primeira vez de um paciente, primeiro, as pessoas quase não comem, principalmente quem vive em São Paulo, né? Elas vivem de jejum, porque é prático, né? Elas fazem no máximo duas refeições por dia, elas não tomam água e as refeições também não são qualitativas, né? Porque na funcional a gente pensa muito mais no qualitativo do que no quantitativo, né? Obviamente que como que você tá colocando operário pra que essa máquina consiga fazer esse gerenciamento todo? Uma hora alguém vai pagar essa conta, né? Então, seja uma fadiga adrenal, onde você tem uma baixa produção do cortisol, né? Seja um pico de cortisol errado ao longo do dia, então aquela pessoa que de repente ela tem aquela fome exarcebada à noite, por quê? Porque de repente ela tá fazendo um pico de cortisol errado noturno e isso vai influenciar na qualidade do sono. E aí se ela dormir mal, obviamente, o sistema de detoxificação e purificação de toxinas dela não funciona bem. Ela discordena toda a cascata hormonal que a gente tem que se fica, esse trabalho de regulação à noite. Ela acorda muito cansada e aí ela já começa o dia fazendo uma avalanche, né? Como se fosse uma bola de neve, né? Então, o que eu vejo muito que assim, principalmente quem tenta fazer as coisas por conta própria, porque hoje a gente tem muito acesso à informação. A gente tem chat que dá ali a dieta, a gente tem muita informação na internet, né? O que eu acho que é bom, eu acho que a informação, quando ela é bem vista, ela te traz para um lado do impulsionamento do autocuidado. Ah, me interessei, vou procurar mais sobre o assunto, vou procurar um profissional que me ajude. Mas quando as pessoas veem muito por conta própria, ah, quero emagrecer porque é verão, aí começa a fazer restrição demais na dieta. Só que às vezes a restrição demais, ela também vai te levar a um efeito deletério, porque, por exemplo, para a gente conseguir modular o seu cortisol e aumentar a sua serotonina para você relaxar e dormir bem e se tranquilizar no momento da noite, você precisa de carboidrato. E aí as pessoas estão completamente carbofóbicas, né? Hoje mesmo eu atendi um menino de 11 anos carbofóbico, por acesso de mais informação. Nossa, uma hora que a gente nem imaginaria, né? Que uma criança dessa idade estaria nesse estágio de... Comendo só salada e grelhado porque escutou que precisava perder peso e aí ele buscou a informação, né? Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de informação que a gente tem, né? A gente tem que filtrar muito bem isso, né? Mas assim, é o que eu falei, para a gente até produzir hormônios e neurotransmissores, a gente precisa da nossa bioquímica acontecendo e aí entra a interação nutricional, né? Outra coisa que eu vejo muito, as pessoas elas chegam numa estafa tão grande que elas falam, o que eu posso tomar, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para eu melhorar. Tirar esse sintoma e me dá alguma coisa mágica, né? Exato, né? Eu preciso dormir melhor, eu preciso modular o meu humor, eu preciso ter mais... controlar a minha ansiedade, né? Enfim. Só que muitas vezes não é só o que você vai tomar. O suplemento, ele é muito legal, só que ele é cereja do bolo. Se você não arrumar a base da receita, não adianta, né? Você é provável. Não tem cobertura do bolo, né? Sem bolo. Exato, não tem, né? Eu, assim, estou nessa jornada e eu falei pela primeira vez, em 41 anos, eu consegui aderir a um plano alimentar. E aí, assim, mérito todo seu mesmo, porque o que eu vejo, assim, eu sou uma pessoa conceitual, então eu gosto de saber por que eu estou fazendo. Eu falo assim, não fica me dando ordem se eu saber muito bem por que eu estou fazendo isso. E aí, quando a gente vai para a consulta, você explica tudo direitinho o que é, o que a gente tem que fazer, fica nítido, como nunca tinha ficado antes, que é muito diferente eu ir para um chat da vida ou eu falar assim, gente, eu já sei o que eu posso comer ou o que eu deveria comer ou não devo. Então, bem pouco. A gente sabe aquele básico, óbvio, né? De, ah, evita gordura, evita isso, açúcar e tal. Mas a gente não sabe criar toda uma rotina alimentar, porque a gente não tem profundidade, não entende todo o conhecimento do corpo e tal. Então, eu tenho tentado também influenciar à medida que eu posso, e às vezes eu vejo pessoas próximas comendo muito pouquinho. Mas aí, escolhe aquele pouquinho que, assim, eu olhando e falo assim, o que está aí provavelmente não deveria estar aí. Exato. E aí, a pessoa está fazendo um esforço e ela não vai ver um resultado sustentável, e aí vai desanimar, e aí entra toda naquela roda. Então, eu acho que tem uma conscientização também do profissional de nutrição que percebo, pelo menos dentro da minha bolha, que é uma coisa que está evoluindo, mas que a gente realmente precisa, né? Lançar a mão, buscar essa ajuda, porque a gente não tem condições de fazer isso. E eu até vejo uma área, assim, super interessante, né? Hoje, a minha consciência, para onde ela está indo, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. que a nutrição, ela tem que acompanhar também os nossos momentos de vida e aquilo que a gente está se planejando. Então, por exemplo, eu já sei que eu vou ter que fazer uma cirurgia odontológica e que, eventualmente, eu estava ali pensando, se eu ia fazer uma coisa estética ou não, já até desisti, mas eu estava pensando, se eu for fazer, eu vou na Mari antes, porque eu quero me preparar para uma cirurgia. Então, me conta um pouquinho, existe isso, né? Uma coisa que a gente deveria, em podendo acessar isso, pensar também, o que vai acontecer na minha vida, como que eu me preparo melhor para cada fase ou para uma intervenção que você vai passar? Me conta um pouquinho. Com certeza. Eu falo que a nutrição, ela é sempre individualizada, né? Primeiro porque a gente tem que entender que nós somos seres completamente individualizados, ninguém é igual a ninguém. Então, a forma como um metaboliza é diferente do outro pelo estilo de vida, né? A pessoa que é mais estressada, ela tem demandas nutricionais diferentes de uma pessoa que sabe gerenciar melhor as emoções em consumo de determinados nutrientes. Por exemplo, o magnésio, né? Que atua na modulação do estresse, enfim. Quando a gente fala de entender as fases, né? Essa questão do acolhimento, né? Por isso, talvez você sentiu essa diferença, né? Do acolhimento, de escutar e entender que, às vezes, também não é a dieta dos sonhos. É a dieta que vai caber para a realidade daquela pessoa dentro do qualitativo que a gente está tentando propor. Mas, sim, eu falo que toda fase, se ela fosse muito bem planejada, a gente passaria pelas fases igual videogame, mais fácil. Com superpoderes. Com superpoderes. A gente teria apoio, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa num pré-cirúrgico, a gente precisa otimizar a ação anti-inflamatória dessa pessoa. E antioxidante. Então, de repente, o aporte proteico da tua dieta para melhorar a tua cicatrização, né? O aporte detoxificante para você conseguir eliminar, de repente, a própria anestesia, os próprios medicamentos que você vai utilizar, né? Então, tudo isso é de acordo com a fase que você vai passar, né? E é possível usar como recurso. É possível usar como recurso. É igual gestação. Às vezes a pessoa engravidou e, ah, agora eu vou buscar ajuda, né? Mas existe, às vezes, uma programação metabólica que a gente faz, né? Hoje a gente fala muito de programação metabólica antes da pessoa engravidar, para que a gente já corrija algumas questões, né? De potenciais genéticos, né? Enfim, então, acho que toda fase, né? Igual, ah, eu venho com uma proposta de emagrecer, depois eu vou vir com uma proposta de ganho de massa, depois, né, de ir melhorando cada vez mais a minha performance esportiva, quando a gente pensa em estética e esporte, né? Então, sim, faz todo sentido quando você tem um planejamento alimentar para a fase que você está passando ali. Passando, exato. Muito legal. E ainda nessa minha experiência, né, eu sempre olhava, assim, já fui em muitas outras. Não, o problema não era com elas. Comigo. É a fase, né? É a fase. É isso. Mas esse nunca tentar, né? E aí eu fui, fiz a consulta com você e falei para o meu marido, ó, vai lá também, porque daí eu vou começar junto com você. E deu certo, porque meu marido é super disciplinado, faz tudo direitinho e tal. Mas o que eu me surpreendi, que foi, eu precisei e pedi o apoio dele para começar, mas depois eu achei muito mais fácil do que eu alguma vez na vida imaginei. Então, assim, para quem quer dar esse passo, o que pode ser um estímulo? Às vezes a pessoa não vai ter ali, o marido, uma esposa que vai fazer junto, vai aderir, ou a pessoa não é casada, não sei. Como que a gente pode transpor essa barreira, que para mim era uma barreira enorme inicial, assim, que dicas que você tem para dar o primeiro passo? Tá. Eu acho que a primeira coisa que eu abordo é uma coisa que eu trago para mim, né? A minha maneira de trabalhar, e você presenciou isso, é a explicação. Igual. É muito fácil você dar uma folha cheia de regra, e a pessoa, ah, eu quero a dieta na hora, entrega a dieta na hora, tá aqui. Sem o porquê. Né? Eu sou uma pessoa que eu busco muita explicação para tudo. E as coisas, quando fazem sentido para mim, é mais fácil seguir, é mais fácil mudar. Mudar hábito, enfim. Então, a primeira coisa que eu tento usar com o paciente, aí entra um pouco do psicológico, é, se faz sentido, a gente muda. Então, se eu explicar para ele, todo o processo inflamatório que está acontecendo, que todas aquelas queixas que ela tem, ou que ele tem, vem em resultado de um corpo inflamado, e que todo o processo que a gente vai começar, seja com a base só alimentação, seja com os manejos da suplementação, que às vezes é realmente muito importante, né? A gente vai começar a melhorar os sinais e sintomas. Porque enquanto a pessoa vem só com eu quero buscar a estética, a estética está muito longe, o resultado estético está muito longe. A gente não tem paciência para esperar as fases, para chegar no resultado. Isso para qualquer coisa na vida. A gente é muito imediatista, né? A gente quer menos esforço e resultado agora. Exato, né? Me emagreça. Agora não virou a me emagreça, né? Não quero ser emagrecido. Então, eu acho que tem que ter esse joguinho de cintura, essa empatia de putz, eu vou te explicar. Se você tiver afim de entender, o caminho vai abrir, né? Então, até em rede social, o que eu tento passar é traduzir a nutrição. É isso, entendeu? Porque sobre a nutrição básica, todo mundo sabe, você tem muita informação. Mas como que eu vou levar isso para a minha vida, né? Por que será que eu preciso avaliar meus exames? Por que será que eu preciso avaliar a minha B12? O que a B12 tem a ver com a minha memória, por exemplo, com a minha parte cognitiva, né? Por que eu estou te dando esse suplemento? Tem um porquê, né? Não vai lá só e compra, né? Ou a farmácia vai entrar em contato com você e está tudo certo, né? E é muito gostoso, mas eu sou dessas curiosas, né? Então, chega lá os manipulados, aí eu, ai, beleza, aí eu vou gugar tudo, confesso. Aí eu falo, deixa eu ver por que eu estou tomando isso daqui. Ah, não, isso aqui eu preciso. Aí eu, isso aqui eu preciso. Ah, não, eu realmente preciso de tudo. O que é isso? Tipo, não é só você receber e toma aí um tempo, depois, às vezes, emagrece, não volta mais, não nutre, né? Por que eu estou tomando isso? Por que isso ajuda? É um tratamento, né? Porque, às vezes, é difícil você ter a mudança do hábito. Então, quando você começa a entender o impacto daquilo, os benefícios, você fala, não, eu quero o benefício disso. Então, eu vou desenvolver aqui o hábito de, sei lá em casa, separa tudo um dia antes, a noite, deixa tudo prontinho, né? Aí tem o horário de tomar e tal. Então, isso acaba ajudando muito buscar essa informação, né? E eu acho que também a dificuldade que as pessoas, elas desistem antes de começar. Então, às vezes, quando a pessoa não está, sabe, assim, ela continua colocando as defesas, né? Ela continua colocando os escudos, né? Enfim, ela nem tentou. Ela já está reclamando ali do que tem que fazer. E aí, ela fala assim, eu não tenho tempo para um café da manhã. Gente, tá bom, acorda 10 minutos mais cedo. É. Sabe? Porque se você tivesse que se preparar para uma reunião e ter que acordar, escovar o cabelo, se maquiar... Tivesse uma viagem, tivesse que iria fazer. Você está 5 horas da manhã no aeroporto. Você vai se preparar. Né? Então, tudo é uma questão de planejamento. Depois que você começa a sentir o benefício da mudança, que aí é o que eu falo, não é a estética que vai vir primeiro. É você perceber que o teu humor está melhor, que a tua pele melhorou, que o teu cabelo está mais bonito, que você está mais disposta, que tua TPM já não é mais tão louca quanto há dois meses atrás, né? Porque é processo inflamatório que você está melhorando. E aí você começa a perceber os ganhos que você está tendo. E você fala, meu, o negócio está trazendo resultado. Porque quando a gente fala de emagrecimento, uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é que leva tempo para a gente corrigir danos metabólicos que às vezes a gente levou uma vida arruinando. Olha, eu estou entendendo esse assunto aí. Né? Então, assim, às vezes... Eu cheguei com o legado lá, né? Vai ser, você passou anos construindo isso daqui, não vai ser em um mês que você vai arruinar, né? Exato, exato, né? Então, as primeiras melhoras não são estéticas que a gente sente. As primeiras melhoras são cognitivas, o sono, o estresse, né? A modulação do humor, a unha, enfim. Só que às vezes a pessoa não está observando. Fala, vocês são os melhores autoavaliadores de vocês mesmos. Isso pra tudo, né? É. E eu queria entrar aqui também um pouquinho nessa questão de resultados estéticos e resultados de saúde. Eu vou compartilhar um pouco do que aconteceu aqui no meu caso. Eu emagreci, mas eu vinha de um legado pesado de pandemia, né? Vinha todos os dias, a felicidade ali, comendo o que queria, a hora que queria, a quantidade que queria e tal. Então, eu cheguei com um percentual de gordura muito alto, né? E aí, passei aí já um tempo nesse processo, tive perda de peso, de gordura, ganhei massa magra, mas mesmo assim, no adipômetro, você falou assim, mas adipômetro é estético. O resultado foi super legal. Você falou, mas aqui na bio eu ainda quero, porque bio é saúde. Sim. E aí, eu fiquei pensando, né? Falei, de novo ela me pegou. Porque é isso, não adianta você ter o resultado estético também se você não está entendendo tudo que você precisa resolver em termos de saúde, que às vezes não é aparência também, né? Exato. Então, que às vezes a gente chega em algumas conversas, assim, com amigos, com família e tal. Ah, não, mas eu tenho esses hábitos eventualmente que não são bons de estilo de vida, mas meus exames hoje estão ótimos. Aí eu falo, gente, mas se a gente projetar esse negócio, se eu tiver 70 anos, como que vai estar se ela continuar com isso? Então, conta um pouquinho, assim, né? O que é o resultado estético que às vezes, eu até, às vezes, quando eu comento na academia, né? O percentual de gordura, ah, você é a falsa magra, tudo tem nome, né? Tipo assim, você fisicamente não aparece, mas tem um percentual ainda a ser trabalhado e a gente está nessa jornada aí. Então, o que que a gente deve, pra onde a gente deve olhar, o que que a gente deve cuidar para além da estética, né? É, eu acho que, primeiro é essa autoavaliação, né? O que que eu estou sentindo, né? Um corpo inflamado, ele vai ter várias queixas. Até porque gordura é inflamação, né, gente? Então, ela vai estar ali no bolo do tratamento da inflamação. É engraçado que quando você fala de bioimpedância e dobras, né? Tem uma grande diferença, né? Porque todo mundo enche os olhos da bioimpedância, ah, porque ela é padrão, né? Ouro e tal. Mas ela tem margens de erro. Você sabe disso, a gente sempre conversa disso na consulta. Por que que geralmente o homem vem sempre, mesmo quando a composição corporal dele não está boa, mas o score, né? Aquela pontuação do homem é muito boa comparada com a mulher. Mesmo aquela mulher que super se cuida. porque infelizmente a bio, ela tem um peso maior quando você pega a avaliação pelo peso magro, tá? Qual que é a grande dificuldade das mulheres ganharem massa muscular? Né? A grande dificuldade. Primeiro porque não come proteína, né? Primeira coisa que a gente corrigiu, né? Não come nem metade do que a sua necessidade diária. E segundo porque fisiologicamente e hormonalmente nós somos diferentes, né? Então, o homem, ele tem uma fisiologia que ele tem um peso magro maior. Então, a avaliação de bioimpedância ela é ingrata por quê? Porque ela só faz com que a tua gordura caia e teu score aumente quando você ganha massa muscular. Que é a coisa mais difícil. Uma construção. É um trabalhinho de formiguinha. É um longo trabalho, né? Exato. E aí, entra toda a questão do estilo de vida. Porque o estresse crônico é antagonista a um trabalho de ganho de massa muscular. Então, ele favorece a perda, né? Não dormir bem também não otimiza um trabalho de ganho de massa muscular porque hormonalmente a gente fica bagunçada, né? Então, e ainda tem a questão fisiológica da mulher porque a mulher depois dos 35 anos a gente tem quedas, né? Um declínio hormonal importante acontecendo que a primeira coisa que afeta é a massa muscular da mulher. Então, a mulher ela tem que patinar mais, né? Ela tem que ser muito mais focada, né? Aquela conta 80-20 que a gente fala é 80% muito certo e os 20% que dá pra, né? Fugir um pouquinho da dieta pra conta fechar às vezes pro homem pode ser até mais desequilibrado que o resultado continua, né? Ou seja, né? A gente tem que ralar mais foco. Então, por isso que assim por que que eu falo dessa diferença da bimpedância e das dobras? Porque quando a gente não tá falando de uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade que a gente tá avaliando só parâmetros, né? Saudáveis você já é saudável Então, o teu resultado da bio eu sei que uma hora ele vai vir Vai vir porque eu não vou desistir dele Ele vai vir se eu não tenho aumento de gordura Eu não vou desistir desse resultado da bio Mas, enquanto isso as dobras vão ser mais legais pra gente poder avaliar essa tua questão do ganho de massa da redução da gordura que é o lapidar diamante que a gente fala, né? Muito bom E aí eu queria discutir um pouquinho a questão emocional na adoção de um plano alimentar e tudo mais porque esse público aqui que nos assiste ele é um público que acaba comendo ali as emoções Então, poxa às vezes eu tô ali seguindo até fazendo uma dieta seguindo todo um plano mas a gente tá primeiro o tempo todo exposto, né? Então, assim, gente a quantidade de workshop e os coffee breaks que eu vou e nunca tem absolutamente nada que está dentro de um plano ali você estaria abrindo uma exceção Então, como como se planejar como olhar pra esse lugar de trabalho que você tá fora de casa que você é muito tentado o tempo todo a esses lanchinhos a essas coisas que, né? Às vezes é quase pão puro sem quase nada dentro e conseguir manter esse foco conseguir se manter dentro do plano Sim Bom, eu sempre tento entender a rotina a rotina e a rotina de trabalho também daquela pessoa se ela viaja muito se ela trabalha com evento enfim Por quê? Porque a gente pode colocar ali estratégias do quando você está num evento num workshop o que você pode carregar na tua bolsa de coisas práticas É o plano porque é a bolsa nunca vai ser a bolsa nunca vai ser a mesa nunca vai ser a mesa Por quê? O teor inflamatório daqueles alimentos que é açúcar é farinha branca é frio é embutido é um suco de caixinha né? Enfim Então é uma coisa você vai ficar quatro dias em evento são quatro dias que você está gerando o processo inflamatório E quando você fala do emocional eu falo que é um looping infinito Por quê? Você está ali você está super focada aí você começa a comer coisas que são inflamatórias Só que quando a gente fala de inflamação a gente também gera neuroinflamação O que é neuroinflamação? É quando você começa a ter uma disfunção na sua serotonina uma disfunção na sua dopamina tá? Um aumento de irritabilidade um aumento de estresse né? Porque você está desequilibrando seus neurotransmissores né? Que precisam de substratos para serem produzidos aminoácidos nutrientes etc Então você passou alguns dias ali subnutrida e aumentando a ingestão de alimentos inflamatórios né? Produtos alimentícios inflamatórios né? Então assim dois dias depois é impressionante porque quem segue um padrão alimentar mais limpo você deve ser prova viva disso A segunda-feira de um final de semana pós-evento pós-jacadas você está letárgica você pode ter aquela sensação de brain fog que é aquele nevoamento você fala meu Deus parece que eu estou bêbada cadê meu raciocínio isso é uma queixa diária das pessoas tá? Que é por nenhuma informação então assim quando você está gerando esse declínio né? na sua química enfim a falta da dopamina vai fazer com que você nós viemos de uma geração associado ao comer e prazer principalmente o açúcar e principalmente o alimento industrializado que foi muito bem pensado pela indústria quando eles colocaram os realcentes de sabor que é o que deixa o negócio gostoso irresistível a gente não tem sabor gostoso na língua não existe papela gustativa gostosa né? mas putz que gostoso o que eles fazem? eles fazem um realce tão grande daquele paladar que aquilo é muito gostoso muito prazeroso muito prazeroso quando você passa em frente um fast food e sente aquele cheiro você fala tô com fome você enlouquece né? você já tem vontade porque você já gerou a tendência ao vício então quando você fica comendo ali durante uns dias alimentos que atuam nesse processo inflamatório e geram neuroinflamação você tem uma queda né? dos seus neurotransmissores e quanto mais você come aquilo você também produz de forma muito digamos faz picos né? de dopamina então assim você acabou de comer aquele docinho daqui a pouco você tá down aí daqui a pouco você come de novo você já quer outra vontade estímulo eu falo pras pessoas que querem mudar hábitos tudo a gente muda só que a gente tem que estar muito disposto isso é o ponto principal quando você chega no consultório de uma pessoa que vai te ajudar a mudar hábitos você tem que estar aberto você tem que estar aberto pra terapia você tem que estar aberto pra nutricionista você tem que estar aberto até pro personal te dar aula né? porque senão não vinga né? então tudo a gente consegue mudar mas hábito é repetição a gente tem que começar a fazer bem ou mal né? o sabor assim essa questão do sabor da gente conseguir migrar de uma alimentação industrializada pra uma alimentação mais in natura as papilas gustativas né? que sentem sabor na nossa língua elas se renovam então elas nascem e morrem né? em geral isso leva de 5 a 6 dias então depois de uma semana que você de fato tá seguindo vai sofrer vai ter abstinência no começo mas faz parte na próxima semana depois de 2 semanas você tá adaptado quem nunca conseguiu tirar o açúcar do café no começo é horroroso depois nunca mais se adoça um café você sabe que pra mim foi exato quando eu comecei né? realmente a seguir o plano eu falei que a minha primeira semana foi de luto porque tipo assim eu tava não é possível que agora eu estou nesse restaurante que eu gosto que eu amo e que eu vim aqui e fazia uma festa e agora eu vou comer isso daqui não vou beber nada de álcool então foi uma revolta uma primeira semana na segunda semana eu falei gente mas eu tô tão bem aconteceu alguma coisa e aí eu já comecei a ver o benefício de ter mudado mas se eu não passasse a primeira semana eu não veria se eu fosse no final daquela primeira semana ao restaurante tivesse tomado né? uma bebida alcoólica isso aqui eu já não veria esse resultado então eu acho que tem essa adaptação inicial que ela é sofrida né? eu venho aí eu falei que eu jaquei muito na pandemia então de um histórico de tomar vinho quase todo dia e tudo mais e hoje se eu tomo o vinho uma noite a quantidade que eu tomava no dia seguinte eu acordo e falo pro André eu falo não é possível que eu vivia assim não é possível que todo tipo assim o dia seguinte era esse e eu achava que tava tudo bem é isso? aquele era o meu normal mas aquele normal é muito aquém do que é o normal de verdade né? e como a gente para de perceber o efeito porque daí se você toma um vinho ou qualquer álcool que seja você acorda mal aí você vai o que? ah, põe cafeína pra dentro põe mais um monte de coisa que é muito processo que eu vejo também nas empresas nos meus clientes então você tá numa reunião as pessoas levantam o tempo todo pra tomar café conta um pouquinho qual é o efeito de excesso de cafeína tem horário pra tomar não tem vale a pena ou não vale ou vale a pena também tentar se livrar dela é, então a cafeína também é um problema quando em excesso e o que é excesso? a gente fala que o ideal é 150ml de café ao dia então de repente você pode fracionar 3 xícarinhas de 50ml ou tomar aqueles 100ml mais no início da manhã e aí 50ml até o meio da tarde qual que é o cenário ideal? que a gente não tome nenhuma bebida a base de cafeína seja um chá preto ou um chá verde também que tem uma quantidade importante de cafeína depois das 3 horas da tarde exatamente porque a gente precisa respeitar o nosso ciclo cicardiano hormonal a gente tem um reloginho hormonal e ele vai respeitar o sol tá? então tudo que a gente não quer é descoordenar ele porque senão vem a insônia vem a ansiedade noturna né? aí todo aquele looping errado que a gente comentou no começo então o ideal é a gente limitar o café né? até no máximo 3 horas da tarde pra isso não impactar num sono ah, mas eu durmo bem tomando café você acha que você dorme bem? aham as pessoas acham isso né? mas a gente sabe o quanto a cafeína ela é neuroestratória né? então às vezes aquela pessoa que vai acordar muito pra fazer xixi porque ela também tem um pico diurético né? enfim ah, eu acordo à noite mas eu acordo pra fazer xixi não é o xixi que te acorda às vezes é o teu cortisol que tá picando ali naquele momento errado e aí você acordou porque teu cortisol fez um looping errado e obviamente que você está produzindo urina durante o período da noite né? porque o nosso sistema de detoxificação e purificação é intensificado à noite então a gente tá fazendo residual pra lixo e aí você vai urinar você fala ah, alguma coisa tá me incomodando xixi vou fazer xixi sempre eu tenho xixi pra sair aham sempre é enfim diferente daquela pessoa que toma muito líquido antes de dormir ou toma muito diurético antes de dormir às vezes toma diurético pra pressão e tal e realmente pode ser efeito do excesso do líquido ou da ação do diurético tá? ou diabetes né? que aí a gente pode também relacionar com o excesso de urina à noite mas se não pode ser sim um pico errado do cortisol que ainda veio daquele cafezinho que você tomou 5 horas da tarde tá? o problema do café o problema do café é que toda vez que a gente coloca uma cafeína pra dentro ele vai se ligar em um receptor né? de adenosina cujo a função é sinalizar que a gente tá cansado tá? a gente precisa dessa sinalização de ó, tô cansado né? e aí ver se de repente não é falta de água né? porque a água produz energia se eu comi direitinho né? se eu fracionei minha dieta né? enfim a gente entender de onde vem aquela sinalização do cansaço só que aí a gente vai criando a resistência à cafeína né? porque quanto mais ela se liga naquele receptor mais você aumenta o receptor e aí cada vez você acabou de beber o café daqui a pouquinho já cai já cai de novo aí você fala ah, mais café aí daqui a pouco cai de novo né? então você cria um vício a tendência com essa cafeína qual que é o impacto negativo da cafeína? né? principalmente para o nosso fígado tá? então a cafeína ela faz com que a gente muitas vezes tenha um desajuste na parte do metabolismo do fígado que faz a função de detoxificar né? de purificar o sangue né? de biotransformar tudo que é ruim em moléculas que a gente consiga eliminar tá? a gente chama de fase 2 de detox de fígado então muita gente fica intoxicado também por causa do excesso de cafeína olha e é uma coisa que a gente não percebe que acha como um amigo um aliado que me ajuda a ter energia e muitas vezes ela tá roubando a tua energia exatamente né? eu tenho testado ficar dias sem café e diminuir muito e eu me sinto menos ansiosa não sei isolar esse fator se é só a cafeína né? ou se tem algum outro efeito das outras práticas mas eu associei muito a isso é uma tranquilidade maior com a diminuição de cafeína e não é só assim no dia né? é ter diminuído consideravelmente cafeína o que socialmente é difícil a bebida é difícil no social e o café ele é difícil no trabalho porque todo mundo fala vamos lá tomar um cafezinho então é quase que né? a mesma função que a bebida alcoólica tem no ambiente mais social né? uma estratégia que é legal quando a gente tá nesse desmame da cafeína por várias questões o paciente tá com crise de ansiedade pânico né? ou passou por um burnout enfim é... o que que eu falo? existem uns infusorzinhos de chá que são umas redinhas né? e aí você pode montar o seu mix de chá e levar na bolsa então nesse momento do social né? as pausas do trabalho que vocês vão ali na copa tomar um cafezinho a copa tem que água quente e aí você tentar fazer essa troca né? do café por um chá você vai tá com a sua xícara do mesmo jeito vai tá socializando ali batendo aquele papo no café que ninguém quer perder então é boa ótimo então assim você tá colocando mais antioxidante né? você tá colocando mais potenciais anti-inflamatórios né? porque os chás são riquíssimos né? eu falo que a melhor bruxaria que a gente tem né? são as ervas gente, total aliás, Marice é muito bruxa do chá bruxa do chá eu gosto tem o chá lá de dormir que eu falo gente, esse negócio é impressionante é, parece você tomar uma porrada na cabeça parece você toma o chá e aí é tomar já na cama deixar ali no cantinho é isso então de repente é fazer as suas trocas né? assim a abstinência da cafeína é uma das coisas mais difíceis quando o paciente ele realmente tem muita necessidade do café eu falo a gente não consegue tirar de uma vez né? é um processinho né? vai diminuindo 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 pro corpo não sentir de uma vez também é a gente fala muito hoje em dia né? de intestino por quê? é o tal do segundo cérebro mesmo ou não é? qual que é? por que esse olhar tão grande e como olhar pro intestino e cuidar do intestino pode ajudar a gente a ter uma saúde melhor? sim nossa intestino eu falo que ele é o maestro né? todo mundo acha que o intestino é saudável só porque faz cocô todo dia ou não né? ou que não é saudável porque não faz cocô todo dia boa né? na verdade gente assim o intestino ele é um órgão que ele se conecta com praticamente todos os outros órgãos né? então principalmente com o nosso cérebro né? uma coisa eu tento fazer um comparativo igual uma árvore né? então você olha pra árvore ela tem a copa ela tem o tronco e ela tem a raiz então vamos tentar comparar o nosso corpo muito com a árvore assim né? a gente tem o nosso cérebro que é a copa a gente tem o tronco que é o nervo vago que vai ligar o nosso cérebro ao nosso intestino e fazer toda a conexão nervosa com vários outros órgãos e a raiz que é o intestino quando você olha pra uma árvore qual que é a parte principal dela? a gente tá ali no tronco olhando visualmente no tronco na verdade a raiz não visualmente mas pra ela se sustentar ela tem a raiz ali né? então se a raiz não tiver hidratada nutrida consolidada aquele tronco resseca ele não passa nutriente ele não faz folhas frutos né? enfim então a mesma coisa do intestino o intestino hoje ele tem sido cada vez mais estudado né? e a gente sabe que ele produz serotonina ele produz dopamina ele produz melatonina ele que estimula todo o nosso sistema digestivo então produz as enzimas digestivas faz a conexão com a produção de ácido clorídico com as glândulas com a saliva da boca né? através das glândulas das glândulas salivares então assim o intestino quando ele tem saúde estruturalmente falando né? ele tá conseguindo gerenciar todo mundo quando ele não tá legal existem as falhas desses gerenciamentos das comunicações então muitas vezes a pessoa tem uma gastrite um refluxo um empachamento e ela só olha pra parte gástrica né? vou fazer uma endoscopia né? vou ver se eu tenho gastrite tá? mas a causa dessa gastrite às vezes é uma relação do que tá acontecendo ali no intestino que sofre o impacto de tudo que a gente pensa dos nossos pensamentos negativos do nosso estresse crônico que tá gerando descarga ali né? e dando choquinhos ali no epitelio intestinal lesionando aquele intestino fora que hoje a gente sabe que a gente é um aquário né? eu brinco que é um aquário por quê? porque a gente tem mais de 300 trilhões de bactérias no nosso organismo tá? e ali quanto mais demanda de bactéria boa positiva né? as bactérias boas elas ajudam na parte estrutural né? a gente manter aquele intestino mais saudável só que um aquário a gente tem que cuidar dele né? e aí entra a ração né? eu brinco que bactéria boa ela se alimenta de água e de fibras né? que vem de frutas de alimentos crudíferos de verduras de salada né? e com a restrição alimentar que a gente teve das últimas gerações foi tudo que a gente não comeu a nossa infância foi açúcar né? foi leite foi todinho né? foi muito alimento altamente processado muito alimento rico em açúcar né? carboidrato refinado e a bactéria negativa ela fermenta na presença desses alimentos então ela ganha espaço ela ganha oportunidade né? então quando a gente tem essa alteração do crescimento dessas bactérias né? essa diversidade ruim de bactéria boa e mais demanda de bactéria negativa isso impacta na maneira como esse intestino vai funcionar trabalhar não tô falando só de produzir o cocô eu tô falando de produzir seus neurotransmissores então a ansiedade a depressão o pânico as doenças psiquiátricas hoje elas estão relacionadas com a saúde intestinal olha né? então o quanto a base da tua alimentação da tua ração pode melhorar o teu intestino e pode melhorar a tua performance cognitiva também muito bom tua saúde em geral é né? e acho que passa muito por isso assim né? essa coisa da memória da capacidade cognitiva cognitiva também uma mentorada né? alguns dias falou poxa eu sinto que eu preciso dar respostas mais rápidas mais imediatas ali que isso me ajudaria a me destacar tal mas eu tô cansada eu tenho uma filha cuido dela sozinha e quando ela dorme aí eu entrei no clube do livro e aí eu começo a ler os livros e eu queria saber o que eu faço pra conseguir ser mais inteligente aportar mais desafiar mais aí eu falei bom eu acho que você tem que dormir né? e você tem que olhar pra sua alimentação então obviamente não consigo direcionar mas às vezes as pessoas acham que é o que mais eu vou fazer pra que eu consiga ter uma resposta melhor no trabalho e muitas vezes é voltar pro básico é entender o que que a gente precisa resgatar pra aí sim ter essa essa performance toda que a gente quer né? então acho que tem um momento de vamos voltar vamos parar sair desse automático e entender o que que a gente precisa fazer exato e você sabe de uma coisa também agora a gente puxando pra essa questão da performance cognitiva né? como a gente veio de uma questão cultural de uma alimentação muito rica em carboidrato principalmente o brasileiro né? o que que é o café da manhã do brasileiro? pão com manteiga com requeijão ou com geleia né? enfim ou troca o pão pela tapioca né? que é carboidrato também e quando a gente inicia a nossa primeira refeição do dia colocando altas quantidades de carboidrato principalmente os carboidratos refinados né? não tô falando de uma fruta não tô falando de um cereal né? tô falando principalmente da farinha que tem um teor mais inflamatório né? pela questão da modificação do trigo pode ser pauta pra um outro assunto um dia né? enfim mas você coloca uma grande quantidade de açúcar no teu sangue e faz com que o teu corpo já tem uma liberação muito grande de insulina naquele momento só que a insulina ela é um hormônio extremamente inflamatório né? então quando a gente fala de inflamação e neuroinflamação a gente tem que olhar pra isso também às vezes a primeira refeição do dia ela pode favorecer muito a produção energética da pessoa ao longo do dia e como que ela vai se comportar ao longo do dia né? então assim se ela vai ter mais fome se a fome vai ser seletiva se vai ser uma fome emocional se vai ser uma fome fisiológica o café da manhã ele é muito determinante né? então começar o dia com uma refeição de menor índice glicêmico né? troca gente troca esquece um pouco essa questão cultural as pessoas são muito apegadas ao pãozinho né? eu lembro você na primeira comissão eu pãozinho minha tapioca minha crepioca pelo amor de Deus é mas assim nossa depois de um tempo a pessoa realmente percebe que quando ela acorda e come muito carboidrato assim sei lá final de semana às vezes vai tomar café da manhã numa padaria eu fui pra um hotel aí comeu pão comeu bolo ela fala pra mim Mário fiquei burra ao longo do dia é e morrendo de fome a sensação do brain fog aí quer comer mais enfim a letargia o cansaço a indisposição o humor muda né? enfim então muitas vezes é isso né? são segredinhos agora você vai ficar orgulhosa se você já for quer saber? não vou tomar um café vou furar aí eu falei então vou fazer uma crepioca aí eu tava pegando a tapioca aí eu falei ai quer saber ao invés de tapioca eu vou colocar uma farinha de amêndoas maravilhoso olha fez uma panquequinha exatamente proteica ainda ou seja eu matei a minha vontade de comer algo diferente que fosse uma massinha sim mas já aprendendo a falar bom isso aqui não faz sentido né? por que que eu vou? então eu acho que é muito sobre isso a gente vai ganhando essa autonomia vai conseguindo pensar criticamente sobre as coisas sim né? e não só ou eu sigo estritamente o que me foi passado e não consigo pensar por mim ou tá bom quando é pra sair desse aqui então eu vou matar todos os meus desejos então eu acho que a gente também tem um processo de aprender o que que a gente pode fazer quais são as substituições até porque eu falei no plano anterior tinha uma panquequinha então não precisa da tapioca eu posso pegar aquela farinha que eu usava lá então a gente ganha repertório né? e sabe o que que é o mais legal? é você olhar hoje sem preconceito porque as pessoas tem preconceitos eu falo que não é um preconceito é um preconceito do tipo eu comi a vida inteira pão um pão não vai me matar um pão não vai me matar não vai não vai mesmo não vai mesmo mas a gente tá falando assim você não quer melhorar e tal então é o equilíbrio né? o que que eu posso fazer no meu dia a dia né? antigamente as pessoas não tinham farinha não tinham pão se você pegar as regiões de mais longevidade a comida é diferente quando a gente pensa em longevidade neuroplasticidade que é um tema que tem se falado muito agora né? de como que a gente ajuda o nosso sistema nervoso central a permanecer né? cada vez mais saudável né? a neuroplasticidade o equilíbrio ali dos nutrientes né? diminuiu o excesso de açúcar diminuiu o excesso de carboidratos né? não, é muito legal você é uma das pessoas mais famosas na minha casa né? obviamente porque todos os dias né? eu e o André já temos lá todo o nosso guia a gente já olha ou vocês estão xingando ou vocês estão elogiando a gente está mais elogiando atualmente viu? você está bem você está numa fase boa lá em casa e aí a gente começa a aprender e refletir isso porque o Pedro não foi né? mas antes era acordar a ver a leite com o Todd daí eu pensei tá errado esse negócio filho ou vai comer um ovinho ah, mas eu enjoei aí ele falou assim esses dias não, então me dá frango aí eu comecei a dar frango tipo, que é isso ele não tem essa coisa do tipo, o café da manhã não pode aí esses dias eu falei filha, não tem frango vou fazer um ovinho ele, não tem bife? eu falei, gente meu filho também ele está pensando na proteína é errado não está entendeu? ele está pensando assim né? bom, eu já sei que ela não quer que eu vá para o açúcar então ela quer me dar uma proteína e é isso vai ensinando vai aprender eu falei, está vendo então é isso a gente pode quebrar não tem só a comida do café da manhã tem tantos países que a pessoa realmente come salada no café da manhã exatamente às vezes você vai para o hotel assim, você fala nossa, mas tem salada no café da manhã porque de alguma origem alguém aqui come salada no café da manhã é verdade muito bom Mari, queria super agradecer acho que é um momento para a gente aprender expandir para mim é um momento de ver o tanto que eu não sei que dá para buscar informação sabe? para, de novo ganhar autonomia se apropriar e eu falei olha, uma coisa que eu aprendi até então para mim era a nutricionista naquele momento em que você precisa emagrecer e hoje eu falo assim olha você Mari e a doutora Mari também a médica que são as médicas que vão para a vida porque eu aprendi que é isso a gente vai ter as fases diferentes na vida e a gente pode usar isso como um super aliado é a constância o segredo da constância é a constância então eu queria super agradecer o compartilhamento aí de de informação com a gente e dizer que eu aprendi muito acredito que o pessoal tenha aprendido muito também e quem sabe a gente já marca um papo aí mais para frente para você continuar trazendo informação para a gente com certeza foi um prazer eu agradeço super e obrigada a todo mundo obrigada Mari obrigada até mais gente boa Mari a gente tem um presente então me ajuda como que eu justifico esse presente fala aqui que ele é ele é 50-50 gente mas olha tudo em equilíbrio nutre bebe entendeu nutre também come doce né exatamente até porque como eu te sigo eu vi que você tem estratégias super dia das festas infantis você viu eu vou te dar o nosso presente aqui de final de ano para agradecer obrigada 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 viu Mari eu que agradeço já estava aprendendo a gente ficar não precisa não precisa gente não tem equilíbrio a Vi falou olha 50-50 se não tá bom vai dar certo vai dar certo obrigada obrigada gente